Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Lina e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês a minha experiência usando o azul de metileno no cabelo para fazer um banho de brilho no cabelo e eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Então gente, antes de eu começar a compartilhar com vocês essa minha primeira experiência com o azul de metileno, fazendo um banho de brilho com o azul de metileno no cabelo, eu vou pedir para você se inscrever no canal aí embaixo, se por acaso você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, gente, vem fazer parte dessa família que está crescendo cada vez mais, deixa seu gostei aí embaixo para mim também e comenta aqui embaixo se por acaso vocês já usaram o azul de metileno no cabelo, se já deram banho de brilho com o azul de metileno no cabelo, comenta para mim aí embaixo qual foi a experiência de vocês também, tá? Como vocês estão vendo, né gente, já vou começar a falar sobre azul de metileno, meu cabelo está maravilhoso, estou amando meu cabelo, gente, olha que lindo que ele está, olha o brilho desse cabelo. Eu espero que a câmera esteja sendo fiel para pegar esse brilho do cabelo. Vou virar atrás para vocês verem como que ele ficou, muito maravilhoso. Olha o brilho desse cabelo, gente. Gente, eu resolvi, né, dar um banho de brilho no meu cabelo, eu compartilhei com vocês um vídeo recente aí no canal, a última vez que eu vim ter o meu cabelo com a tinta da Max Tom, a 1.7, que é preto azulado, então meu cabelo está preto azulado e eu resolvi dar um banho de brilho no cabelo com o azul de metileno. Eu vi alguns vídeos, não vi muitos vídeos, mas alguns do aqui no YouTube, de pessoas usando o azul de metileno e eu confesso que eu fiquei um pouquinho com medo do azul de metileno ficar muito azul no meu cabelo. Na verdade, eu queria só dar um banho de brilho mesmo e queria só trazer brilho mesmo para o cabelo, né, e o resultado foi muito maravilhoso, eu amei o resultado e era isso mesmo que eu queria. Eu não queria que o meu cabelo ficasse azul, como de algumas pessoas ficam quando eu uso azul de metileno. Eu não acredito que deve ficar azul, um azul assim, que dá para ver que está azul por conta que o cabelo às vezes é um cabelo claro, se o seu cabelo é claro, a gente não aconselha, eu não aconselho você a usar o azul de metileno. Só se você realmente tem o cabelo preto, cabelo escuro, aí sim você usa porque dá um brilho incrível no cabelo. Gente, eu amei! Meu cabelo estava tão feio, tão minguadinho esses dias e com o azul de metileno deu uma revivada, uma reavivada, sabe, meu cabelo, meu cabelo parece que ressuscitou. Então, eu estava até pensando, gente, em fazer progressiva de novo, vocês acreditam de tom, 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 tom que o meu cabelo estava. Então, não vou fazer mais, eu vou continuar firme aqui no meu cabelo em transição, não vou fazer progressiva, quase que eu ia fazer, mas eu não vou fazer não. Ele está muito bom, muito bom mesmo, eu amei! E eu confesso que eu vou, com certeza, incluir o azul de metileno na minha rotina capilar, pelo menos a cada duas semanas, uma semana eu vou estar utilizando o azul de metileno na minha rotina capilar. Agora eu vou mostrar para vocês, eu usando, né, o passo a passo eu usando o azul de metileno, tá? Eu fiz um vídeo bem completão, lavando o meu cabelo, compartilhando tudo com vocês como que eu fiz para pintar o meu cabelo de azul, de pintar não, para dar um banho de brilho com azul de metileno. Espero que vocês gostem desse passo a passo, então vamos lá para o passo a passo. Então, vamos lá, gente, eu vou começar a mostrar para vocês o passo a passo desse banho de brilho com azul de metileno. Meu cabelo está super, hiper, nega sujo, gente, está muito sujo o meu cabelo. Olá, faz duas semanas que eu pintei meu cabelo com a tinta da Maxton, eu vou deixar o vídeo aqui nos cards para você assistir depois, tá? Então, o meu cabelo não desbotou, eu pintei com água oxigenada de 10 volumes e deu super certo para não desbotar tanto o cabelo. Depois eu vou gravar um vídeo mais detalhado só sobre isso, tá? Então, a minha raiz ainda não está crescida, né, duas semanas só não cresceu, meu cabelo não desbotou. Então, eu quero só dar um banho de brilho mesmo com azul de metileno. Eu ainda ouvi bastante gente falando que é legal, dá bastante brilho no cabelo, deixa o cabelo bem bonito, bem saudável. Então, eu resolvi testar também, é a primeira vez que eu estou fazendo aqui, é a primeira vez que eu vou fazer esse banho de brilho no cabelo. O azul de metileno que eu vou usar, gente, é esse daqui, ó, da Pharmax. Eu comprei esse azul de metileno já faz um tempinho na perfumaria e agora que eu vou testar ele, né, ele é da Pharmax Azul de Metileno. Ele foi super baratinho, se eu não me engano não chegou nem a R$2,00, bem baratinho mesmo. E eu vi muita gente falando, né, que ele tem álcool e ele acaba ressecando um pouquinho o cabelo por conta do álcool que ele tem. Então, eu deixei ele aberto desde as 9 horas da manhã, agora são 2h30 da tarde, então eu vou usar ele agora. Então, desde as 9 da manhã até agora ele estava aberto para evaporar um pouquinho do álcool dele, tá? Então, vou testar com vocês esse banho de brilho. Eu vou lavar meu cabelo, daqui a pouquinho eu volto para mostrar para vocês a misturinha, como que eu vou fazer a misturinha, tá bom? Então, vamos lá lavar o cabelo. Pronto, gente, já lavei o cabelo. Agora, eu vou desembaraçar o cabelo e fazer a misturinha junto com vocês, tá? O cabelo ficou assim. Eu lavei meu cabelo com esse shampoo da Phelps, que é muito bom, maravilhoso esse shampoo, gente. Vou dar uma secadinha aqui com a toalha. Agora, gente, eu vou colocar nessa própria tampinha do azul de metileno, vou encher essa tampinha. Eu não sei se essa tampinha vai ser suficiente, mas vamos ver. Quando eu colocar no creme, eu vou fazer a misturinha e eu vou vendo como que vai ficar. Ó, vou colocar uma tampinha assim, tá vendo? Quase cheia. Aí, eu vou usar esse potinho, que é um potinho que eu uso para pintar o cabelo para tinta. Inclusive, ele é branco, gente, ele tá todo manchado, mas ele tá limpo, tá? É que a tinta mancha mesmo, o potinho. Então, eu vou usar esse potinho. Vou usar esse creme da Pantene, que é creme de bambu. Eu vou colocar a quantidade do creme que eu aplico no cabelo. Ó, coloquei essa quantidade de creme, duas colherzinhas dessa daqui. Essa quantidade de creme que eu aplico no cabelo. Aí, eu venho com o azul de metileno e coloco aqui dentro. Peraí, deixa eu pegar pra... Deixa eu pegar uma posição aqui melhor pra mostrar pra vocês. Ai, fica uma cor bem bonita. Ó. Aí, eu vou misturando. Eu acho que esse banho de brilho é bom mesmo pra quem tem um cabelo escuro, né? Cabelo preto, acho que tem cabelo claro, acho que fica meio aqui manchado. Eu acho que eu vou ter que colocar mais azul de metileno, que eu acho que tá muito fraquinho, ó. Ó, a cor que tá... Vou colocar mais um pouquinho. Vou colocar mais meia tampinha. Pronto, gente. Vou colocar mais meia tampinha. Vou colocar aqui dentro. Meu, eu acho que agora ficou bom. Ó, a cor que ficou, gente. Foi bem bonita. Vamos ver o que que vai dar. Agora, eu vou começar a aplicar no cabelo. Deixa eu tampar aqui o azul de metileno. Vou colocar essas luvas, gente. Fui ter luva, que diz que mancha a mão, né? Diz que mancha esse azul de metileno. Vamos ter. Mancha mesmo. Ó, eu pego aqui no meu dedo e já manchou. Tenho bastante cuidado pra aplicar ele. Acho que eu vou colocar um pouquinho de creme aqui no meu rosto, porque se pegar, não vai fixar. Vou usar essa manteiga da Xanopex. Porque se pegar no rosto, sai menos fixa com esse creme. E agora eu vou começar a aplicar. Vou separar umas mechas bem pequenininhas, bem fininhas. pra distribuir em todo o cabelo. Hum, vamos lá, gente. Olha que cor linda que fica. Olha. O cabelo fica bem macio, viu? Vamos lá. O cabelo fica bem macio. Só que eu não vou comer. E agora eu vou colocar muitos lenços aqui. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto